Cara, depois de muito tempo eu decidi abrir esse jogo de novo. Aí eu tive a brilhante ideia de logar na Pedro Zumac, que é a minha conta favorita. Acho que já dá pra ver o porquê que é a minha conta favorita. Tô aqui com o Grande Pablex, Gabriel Jr. F. e Brittany Allison. Relaxa, gurizada. Vocês estão em boas mãos. Nossa, tô contra um trickster, véi. Sei lá, eu tava há muito tempo sem jogar. Eu não tava afim de jogar na minha conta com o MMR normal, tá ligado? Enfrentar POP, Pain Haze, Eruption, Palmeiras Shant. Nossa, é muito estranho jogar depois de muito tempo, véi. A primeira não tá perto demais do boneco, não, véi. Eu tô mal acostumado. Cadê o trapaceiro? Nossa, o pior que tem que ser nesse mapa é duro pra mim. Ué, cadê ele? Oxi! Mano, ele virou no Brittany Allison, né? Cadê? Ah, tá aqui. O que é isso aqui, véi? Meu Deus, afende. Ixi, ele é experiente, mano. Vai ficar em mim? Ai! Uff! Não? Ah, tem um palete aqui, né? Esse é jogador de Rainbow Six, é. Ele pegou distância e levantou a Fang. Fang corre, pelo amor de Deus! Mano! É cura, meu anjo. Show. Ai, fiz minha missão, nossa. Meu, Jake tá com uma super kit boa, né? Pensei que eu tinha o pau do DK, acho que foi porque a Claudete também. Nossa, eu tô com a Claudete adepto, mano, agora que me liguei. Vou curar a Fang, mano. Cara, esse cara ali tem um faro pra Fang, né? Não é possível. Tá aí embaixo. Esse aqui. Pendeu. Sobrou pra mim! Meu Deus, meu Deus! Amigo! O meu mano, o meu mano precisa de um crosshair, velho! Ó, avistou o Jake. Ué! Ah, a Claudete droppou a Godfellet já. Vem, meu mano. Opa, ele achou que eu ia pegar o Vouch. A deirada na... Nossa! Volante, momento. Me perde não, me perde não! Aqui! Opa, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar meio que esperando ele vir. Ele não me perde. Ah, me perdeu. Ele deu uma volta por fora? Nice. Primeiro gen. Monsters. Ué! Ué! Esse cara aqui, eu tenho certeza que baixou o DBD só pra jogar com o... O coreano, mano. Deve ser um grande fã da... BTS. Não, eu não tenho dúvidas que eu tô sorte. Esse cara é perigoso, mano. Ó, uma hora você consegue, velho. Você não pode desistir, velho. É o mais importante. Ué! Ah, tá. Acabou as facas. Ei! Quanto vai, bicho? Mano, esse cara desse MMR é muito... É muito torto, mano. Trapassa, ele... Ele viu que os mindgames que ele tava dando ali não deu certo. Minha nossa, fangue, corre. Ah, Trixer? Ó. Perfeito. Chutou, chutei. Acalou, deixei a gacete. Cadê a fangue? A fangue tá ali. Desse, ó. Tanto isso, a Maggie rebocando a máquina. Lá vai ele. Puxa. Eu vou seguir. Ela me chamou, eu vou falar. Ela parece saber o que tá fazendo. Nossa, quer cura aqui. Caldete, sai da sala. Nossa, eu só consigo chamar a atenção dele, velho. Ele vai escutar, mano. Ele deve ter fone. Corre, Cláudio. Ela vai cair, velho. Acho que ela chega na palha. Ah, essa quadra não é bobinha, não, mano. Ela corre certinho pro lugar que tem palha. Nossa, aí ela se der de zona de propósito. Vai, trapaz. Tem 44 facas pra derrubar, mano. Minha nossa. Será que ele pega pra cá, mano? Nossa, ele vira no que nem um tanque de guerra, mano. Inacreditável. Inacreditável que deu ângulo, velho. Minha nossa. Morreu. Ah, velho. Mas aí a Claudete não se ajuda também, né? Meu Deus, é tuneleiro. Nossa, ele tomou 315. Nice. Tomei um hit pra Claudete, sim. Ele vai tunelar. Nossa, ele vira em mim. Não, 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 não. Será que ele vai pular? A janela vai quebrar a parede, quebrar, velho. Nossa, eu vou pegar muita distância dele na mão. Nossa, Claudete, pelo amor de Deus, sai daí, velho. Eu não vou correr pra lá, não. Vou, velho. Ah, me perdeu. Me perdeu. Ah, não, tá vendo? Eu vou continuar contornando os corredores, velho. Vou voltar lá pra God 4. Meu Deus, ele achou a Claudete. Que susto, cara. O Godete fez uma casinha pra ele. Ele quis ter adepto. Ele quis ter adepto. Galera. Nossa, sobrou pro Pedro Zumach. É isso, galera. Ele tá rápido. Meu Deus, ele tem no edge. Ele tem no edge, ele tem no edge, ele tem no edge. Ele tá muito rápido. Tomei. Ai, ai. Não sei o negócio que ele tem no edge. Não tem nada de dúvida. Ué, não acabou no e-out ainda. Ninguém pegou portão, velho. Nossa, ele nesse lup é um perigo, velho. Um perigo. Não, não é possível. O cara foi pro portão, mano. Eu preciso tentar chamar a atenção pros caras conseguirem abrir, velho. Ei. Nossa, ele não respeitou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não quero tomar, não. O cara é um caminhão. Quebrou. Nossa, a Caldex pegou o portão. Tá. Fazer um pep em araguês aqui. A minha ainda. Será que é esse? Acho que era o outro que a Caldex tava, né? Tentar manter ele por aqui, mano. Só quero ganhar tempo pra esse cara fugir. O cara deixou 9-9. Esse cara desse MMR sabe deixar portão 9-9, mano. Quase, quase, quase. Bora, tem mais 40. Ai, pegou. Uma das 40 pega, mano. Com certeza. Ai, ele parou pra carregar. O cara simplesmente me abandonou, mano. Olha. Não, eu sabia que ele tinha... Eu sabia que ele tinha... Viva. Pera, você foi pro portão que tá aberto, né? Fing. Fing. Fing, o que você tá fazendo? Meu Deus. Eu não quero abandonar a Bridget e a Allison, cara. Ah, cara. Ah, eu fiquei muito triste, cara. Acho que ela ficou nervosa. Vai fazer com o diagrama? Tá zonando, guys. Pedro, Zumaque não está feliz, não está satisfeito, velho. Britney e Allison não escapou. Pedro, Zumaque só fica satisfeito quando os três outros sobreviventes escapam. E aí, eu acho que isso me fizes upper right handover. Mas eu gosto muito das Flamenritas do Pácieko.